Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos reutilizar uma lata que geralmente a gente joga no lixo. Hoje vamos reciclar ela, fazer uma linda latinha. Olha só que linda que ficou. Espero que vocês gostem e façam aí na casa de vocês. Você pode dar de presente também ou tá decorando aí a sua casa. Vamos ao passo a passo? Você vai precisar de uma lata, qualquer lata que você tiver aí na sua casa. Eu vou usar essa daqui de panetone que eu tinha aqui em casa. Geralmente muita gente ganha essas latinhas, né? Mas também você pode estar usando outro tipo de lata que você tiver aí na sua casa. Vou passar o prime por toda a lata. Vou passar o prime e aí depois eu vou deixar secar. Depois de seca, você vai aplicar a tinta da cor que você preferir. Eu vou usar essa magenta, essa cor chama magenta. Ela é da glitter. Passei por toda a lata assim, deixei secar e agora eu vou passar o verniz craquelador da Acrilex. Perceba que vai ficar bem carregado mesmo o verniz craquelador, porque eu quero um craquelado bem diferente, como se ele fosse marmorizado. Aí eu deixei bem carregado mesmo. Aí eu fui passando assim com o meu pincel aleatório, né? Aí eu peguei a tinta PVA branca. Ah, eu deixei secar mais ou menos meia hora, tá gente? Pra eu puder aplicar a tinta PVA. Aí eu vou aplicar agora a tinta PVA branca por toda a peça. O verniz, ele não seca totalmente, tá gente? Deixe só meia hora mais ou menos secando. Porque o efeito que eu vou fazer é diferente. Aí se você quiser que ele fique craquelado diferente, com menos craquelado assim, você não carregue tanto, tá? A sua... A sua lata, o verniz. Aí eu fiz um furinho ali, ó, na tampa. E peguei um puxadorzinho de gaveta que eu tinha aqui, no guarda-roupa velho, que eu joguei fora, mas eu guardei os puxadorzinhos. Aí eu peguei, furei ali a lata e fiz a tampa, tampei e pintei assim com a tinta também da mesma cor. Vou pegar agora a purpurina em pasta, com a mão mesmo, com o dedo mesmo. Vou passar assim, lembrando que tem que deixar secar de um dia pro outro, tá gente? O craquelado assim. Eu deixei secar de um dia pro outro, ficou assim. Eu adorei, ficou com o efeito de marmorizado assim. Aí eu fui, passei essa purpurina em pasta. Se você não tiver, não tem problema, fica bonito do mesmo jeito. Passei também na tampa com a mão mesmo. Se você quiser, você pode estar usando um pincel de cerdas duras, tá? Aí você pode estar passando assim na pinta. Eu já vou logo, passo a mão, é mais rápido e eu gosto assim. Aí eu peguei umas pedrinhas que eu tinha aqui em casa e fui colando assim ao redor da minha tampinha. Se você quiser, você pode estar colocando fitinhas também ao redor se você não tiver. E vamos decorar com as flores da Rosifranco. Essas flores são muito lindas. Elas são de papel, cartonagem. Você pode estar entrando em contato com a Rosifranco. Vou deixar o contato dela aqui embaixo na descrição pra você estar entrando em contato com ela no WhatsApp e comprando essas florzinhas pra você estar decorando aí sua peça. Ela tem vários modelos de florzinha. Você pode estar comprando as folhinhas, as folhas e aí você vai decorar de acordo do seu gosto. Você pode estar decorando espelhos que eu também vou mostrar aqui pra vocês. Depois o espelho que eu decorei aqui em casa ficou bem legal também com essas florzinhas. Eu decoro muita coisa com essas florzinhas. É bem legal pra você estar fazendo aí na sua casa. E se você não tiver como comprar essas florzinhas ou você não tiver aí na sua região esse tipo de florzinha, você também pode estar colocando florzinhas artificiais que também fica muito legal. Aí você vai usar a sua criatividade e vai fazer a sua peça do seu jeito. Ah, lembrando que ela também vende esse tipo de peça aí. Eu não sei o nome, ela não me falou. Mas ela também vende lá pra você estar colocando nas suas peças. Assim, fica bem legal. Fica com efeito legal também pra você estar decorando garrafa, pra casamento, aniversário. Aí você vai colando a sua florzinha de acordo do seu gosto. Estou colando com a tinta universal. Você pode estar colando com a cola branca, com a cola quente ou a cola super bonde também, que cola super bem também. Aí você vai decorar do seu jeito. Eu adorei essa latinha. Ficou muito fofinha. Eu vou usar ela pra guardar as tiaras da minha filhinha. Porque ficou muito bonitinha. Olha só que legal. Ah, lá também tem borboletinha. Olha só que linda que é essa borboletinha de papel. Aí eu vou deixar aqui embaixo, tá gente? O contato da Rose Frank pra você estar entrando em contato com ela e comprando as florzinhas dela. Porque é muito linda. É um arraso essas florzinhas. Aí eu vou colocar aqui embaixo também essa manta de strass. Você vai decorando aí de acordo do seu gosto e de acordo que você tenha aí na sua casa. fica muito bonita a peça. Você pode estar fazendo também com decupagem. Fica bem legal. Aí eu vou colocar a alcinha da minha latinha que eu tinha tirado. Se você quiser, não precisa estar colocando. Mas eu vou colocar a minha porque está combinando bastante com a latinha. porque está ouro, né? E rosa com branco. Aí eu vou colocar aqui a tampa. O vídeo de hoje é bem simples. Mas é uma reciclagem bem legal que você pode estar fazendo aí na sua casa e reutilizando latas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!